É isso, estou aqui já nos bastidores da Arena Barueri com a Presidente Leila, agradeço demais atender a gente ao vivo aqui na Casa da TV. Presidente, até para esclarecer essa situação hoje, porque o torcedor se pega de surpresa, essas imagens de enchente, o gramado e tudo mais, nas redes sociais fica aquela reclamação porque as imagens chegam. Não tinha como mudar essa situação, fazer uma reforma, é claro que o Allianz Parque está passando por toda aquela situação, mas isso aqui era evitável? Olha, André, é um prazer estar aqui com vocês, falando ao vivo com a TV Cazé. Como vocês sabem, as minhas empresas possuem a concessão aqui da Arena Barueri e eu acho que o torcedor tem que ficar muito satisfeito de termos Barueri para jogar, porque infelizmente aconteceu esse problema no gramado do Allianz Parque por falta de manutenção, cuja responsabilidade é da Real Arenas, não é do Palmeiras. Nós já vínhamos reclamando há bastante tempo sobre a precariedade do gramado do Allianz Parque, da falta de manutenção, mas como todos sabem, o principal objetivo da Real Arenas é a realização de shows, não é? A prioridade não são os jogos do Palmeiras como nós temos visto. Então eu acho que o torcedor tem que ficar muito satisfeito de termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? O Pacaembu está em obras. Teríamos que ir por interior. Então, ainda bem que nós temos Barueri, porque se não fosse esse problema gravíssimo que houve no gramado do Allianz Parque, hoje Barueri estaria em reforma. Que nós já fechamos a troca do gramado contratualmente. Nós estaríamos fazendo obras de infraestrutura para evitar essas inundações que já tem. Tem tempo. Isso não é de agora. Tem tempo. Mas nós não podemos começar essas obras porque senão o Palmeiras não vai poder jogar aqui. Aí eu vou botar o Palmeiras para jogar no interior? Não é possível. É prazo para a conclusão da manutenção do Allianz Parque. Nós não temos. Eles não nos passam. É um prazo, não é? Pra voltarmos a jogar lá. Importante dizer também que quando o gramado estiver concluída, a manutenção, que já deveria ter sido feita tem tempo, nós vamos querer testar o gramado. Os nossos jogadores farão uns treinos lá para saber se realmente tem condições de receber o jogo do Palmeiras. Se não tiver, André, o Palmeiras não vai jogar lá. Eu não vou colocar em risco nossos atletas, nem atletas de outros clubes. Então fica muito claro, presidente, pelas suas palavras que isso aqui é só o Palmeiras está jogando aqui, mas era para estar sendo feita uma obra aqui, né? Ou seja, melhorias eram para estarem sendo feitas agora e se não fosse o problema do Allianz Parque, isso aqui estaria diferente. Sem dúvida nenhuma. Se não fosse o problema do Allianz Parque, que está causando ao Palmeiras um prejuízo milionário, tá? Que a Real Arenas, ela vai ter que arcar com esse prejuízo. Se não fosse esse problema grave do Allianz Parque, aqui a Arena Barueri estaria fechada para obras de manutenção do gramado, troca de gramado, obras de infraestrutura, que eu não tenho dúvida nenhuma que a Arena Barueri daqui a um tempo, ela vai ser uma das melhores arenas do Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sem prazo para voltar à casa do Palmeiras, que é o Allianz Parque, como é que fica a fase final do Campeonato Paulista, jogos de Libertadores daqui a pouquinho? Se não tiver a Arena, o Allianz Parque, o Palmeiras jogar, vai continuar jogando em Barueri. Gente, felizmente nós temos Barueri. Se não tivéssemos Barueri, o Palmeiras não teria onde jogar aqui em São Paulo. O Palmeiras teria que sair da cidade de São Paulo para jogar fora no interior, com esse calendário apertado que nós temos. Olha o desgaste para os nossos atletas. Olha o problema que nós temos. O problema que não é causado por nós. É causado pela concessionária, não é do Allianz Parque, da Real Arenas. Que o Palmeiras, torcedor, como vocês sabem, o Palmeiras é dono do estádio dele em dias de jogos. Quando não tem jogos do Palmeiras, o Palmeiras não tem gerência absolutamente nenhuma. Quem fez esse contrato, infelizmente, não foi na minha gestão. Entende? Então, é um ótimo negócio para a Real Arenas. Para o Palmeiras, não é, não. Presidente, queria te agradecer, mas não posso deixar também de aproveitar a oportunidade de noticiar o do Cícero Souza em relação ao CBF. Houve o convite, você recebeu algum comunicado dele, vai acontecer, vai liberar? Não. André, eu não recebi nenhuma comunicação da CBF, não fui procurada, sabe? Isso eu vi pela imprensa, então eu desconheço completamente porque eu não fui procurada. Porque eu acho que se houver algum convite, eu tenho certeza absoluta que a CBF conversaria comigo. Mas eu estou aqui para colaborar com o futebol brasileiro. Tá certo. Presidente, muito obrigado por atender a gente aqui ao vivo. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Valeu. E aí